O valor expressivo. Parte dos usuários da Dezo deve 120 milhões de reais à empresa. Justamente por ser um valor expressivo, é que ela, a Dezo, resolveu partir para o diálogo lançando o Programa de Recuperação de Crédito. Uma forma de sensibilizar os devedores a renegociarem o que devem. A esse respeito, eu converso com o diretor comercial da Dezo, Amito Brito. Boa tarde. É verdade que apenas 35% dos usuários pagam a conta em dia? É verdade. Nós detectamos que mensalmente apenas 35% dos clientes pagam pontualmente em dia. Isso aí não significa que apenas 35% pagam suas contas. Mas aqueles que pagam rigorosamente até a data de vencimento. Outro público paga, porém atrasa dois dias, atrasa três dias, cinco dias. De sorte hoje que nós temos mensalmente uma inadimplência em torno de 15% a 20% acumulada após encerrar o período de faturamento. Essa pendência não envolve apenas pessoas físicas, o usuário comum? A pendência hoje, ela envolve todas as categorias da cadastrada, mas está concentrada basicamente na residencial. Também contempla a comercial, contempla a industrial também. Mas hoje 80% da dívida hoje está registrada na categoria residencial. Pois não. O que propõe o programa de recuperação de crédito? O programa de recuperação de crédito é uma forma da gente tentar resgatar, para o fluxo de caixa da 10, esses 120 milhões, que não é de um ano ou dois. Esses 120 milhões, ele está, é um somatório do débito não prescrito, ou seja, os últimos 10 anos. Então nós estamos concedendo às pessoas que queiram regularizar a sua situação, a partir agora foi do dia 20 que nós lançamos o programa, quem quiser pagar a vista nos primeiros 30 dias, ele paga sem nenhuma atualização, sem nenhum encargo. Ou seja, ele vai pagar o valor da fatura que ele deveria ter pago há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 3 meses atrás, que é até junho, vem a dívida que está vencida até junho, e ele vai poder pagar sem nenhum acréscimo, se ele fizer a vista e até os primeiros 30 dias da campanha. Se ele não fizer isso nos primeiros 30 dias, ele poderá pagar a vista, porém vai ter um desconto apenas de 50% da correção. Ele terá um desconto total dos juros, terá um desconto total da multa e 50% da correção monetária. Então é interessante para o cliente que ele faça nesses primeiros 30 dias da campanha, ou seja, até o dia 19 de dezembro, uma vez que ele terá desconto integral de todos os encargos moratórios. Os interessados devem pagar, por exemplo, no interior, junto aos escritórios da Dezo em cada cidade, aqui na capital, apenas ali na rua Campo do Brito? Não, nós temos vários escritórios. No interior nós temos 14 lojas nossas regionalizadas, e aqui na capital são 8 lojas. Qualquer loja que ele for da Dezo, ele tem condições de receber a informação e pegar o documento que vai habilita-lo a fazer isso, se for à vista. Se for à vista, será emitido um extrato da dívida, já informando que ele tem uma data a ser paga. Se ele pagar até 30 dias, não tem juros. Se ele pagar à vista, não tem. Aquele valor não vai vir juros. Porém, se ele não pagar dentro do prazo da campanha à vista, ele vai ter os valores reajustados nas faturas seguintes. Porém, tem aquelas pessoas que também não vão ter condições, ou não podem, ou não querem, em pagar à vista. Ele pode também fazer o parcelamento. O resultado da primeira semana foi... Nós não temos números ainda exatos, nós estamos já começando a levantar esses dados, mas nós tivemos uma grande procura nas nossas lojas. E vários negócios já foram concretizados, pagamentos à vista, tivemos parcelamentos também feitos, varia de 12 até 36 meses. O que muda é a forma do desconto que ele vai ter, mas de sorte nós já tivemos grande procura, principalmente na capital. Uma última pergunta. Até que ponto esses 120 milhões a receber afetam a vida da empresa? Significa um milhão e duzentos meses que deixa de entrar no fluxo de caixa da Adesso, em média. Isso aí é um milhão e duzentos mil reais a menos em investimento na melhoria do serviço que a Adesso presta ao Sagipano. Eu tenho mais 30 segundos. Nós temos 30 segundos. É verdade que no interior do estado, principalmente, muitos fazendeiros, muita gente, desvia água, aquelas tubulações que passam em fazendas, enfim, existem... Nós existe, Adesso hoje, de cada 100 metros cúbicos que a Adesso capta, apenas consegue receber 35 metros cúbicos, ou seja, 65% é a perda que a Adesso tem hoje registrada. E aí, perda significa evaporação, significa não pagamento, significa furto, uma série de vazamentos na rede. Então, nós estamos começando um trabalho de perseguição a perdas, que é física, que é perda financeira. E pretendemos, juntamente com o apoio dos órgãos públicos, a gente enfrentar esses desafios que a gente tem aí pela frente. Muito bom tê-lo aqui. E obrigado pelas explicações. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde. Boa tarde.